Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, começa agora. E um homem suspeito de tentar arrombar uma casa no Novo Aleixo, na zona norte da capital, foi morto na madrugada de hoje. O repórter Juscelio Paiva acompanhou esse caso e traz os detalhes. Pois é, foi isso mesmo. Segundo informações da polícia, o homem tentou invadir uma residência na madrugada desta terça-feira, aqui no conjunto Amadeu Botelho, no Novo Aleixo, na zona norte da capital. Só que no momento da ação, ele foi surpreendido por um homem ainda não identificado, que efetuou três disparos contra o suspeito, que morreu aqui no meio da rua Sol Poente. E a delegacia especializada em homicídios e sequestros informou que o corpo do homem seguiu para o Instituto Médico Legal sem identificação. A delegacia de homicídios abriu um inquérito para apurar o caso, mas até o momento não tem nenhuma informação sobre quem teria sido o autor dos disparos. Eu volto com você ao estúdio. Em Parintins, a polícia tem intensificado o combate ao tráfico de drogas, principalmente nas escolas. Quem tem os detalhes direto da Ilha dos Bumbás é o repórter Tadeu de Souza. Aqui em Parintins, o tráfico está usando estudantes menores de idade para comercializar entorpecentes dentro das salas de aula, dentro das escolas, da rede pública de ensino do município. Agora há pouco, houve uma apresentação de um estudante, lá na delegacia especializada em crimes contra mulheres menores e idosos, que estava vendendo droga dentro da escola. Vamos conferir a reportagem. A direção de uma escola da Rede Municipal de Ensino aprendeu um estudante menor de idade que estava comercializando droga dentro do estabelecimento no horário de recreio. Depois de aprender o menor, a direção acionou o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. O menor aprendido foi apresentado na delegacia especializada em crimes contra mulheres menores e idosos. Na delegacia, o estudante, que foi apreendido pela segunda vez, revelou que seus pais sabem que ele está envolvido com o tráfico. Teus pais sabem que tu é vestido de droga? Sabem. O que eles dizem para ti? Vai, meu filho, vende mais, é isso? Não. Não? O que eles dizem? Meu filho não faz isso, tu não tem futuro. É. Mais ou menos isso? A polícia quer saber quem está fornecendo a droga que está sendo vendida dentro das escolas da rede pública de Parintins. O procedimento da polícia foi trazer para a delegacia e fazer os procedimentos legais e tentar, através de diligência, através do menor, procurar saber quem é o proprietário dessa droga aí que está levando nossas crianças para o mundo do crime. E, na tarde de ontem, o comando da Polícia Militar aqui em Parintins divulgou o balanço da Operação Integração dos Municípios de Boa Vista do Ramos, Nhamundá e Barreria. Vamos conferir. O comando local da Polícia Militar apresentou, na tarde de ontem, o balanço da Operação Integração dos Municípios de Barreria, Nhamundá e Boa Vista do Ramos. Em Barreria, 331 quilômetros de Manaus, foram abordados 20 carros, 97 motocicletas, 25 motocicletas apreendidas, 6 bares fiscalizados, 2 pessoas presas por desacato e um menor apreendido. Em Nhamundá, 383 quilômetros de Manaus, no extremo Amazonas, 83 pessoas foram abordadas, 3 motocicletas foram apreendidas e 11 bares fiscalizados. Em Boa Vista do Ramos, distante 217 quilômetros de Manaus, 80 motocicletas foram abordadas, 12 carros, 5 motocicletas apreendidas em situação irregular, 4 bares fiscalizados e 3 menores apreendidos. Daqui a pouco eu volto no Agora, trazendo uma informação relacionada a uma briga que aconteceu na zona rural de Parintins e um rapaz teve o braço decepado por uma terça dada desferida por um outro comunitário. Daqui a pouco a gente traz os detalhes no Agora. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. 10 zonas eleitorais no Amazonas vão ser extintas segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mas essas mudanças não vão prejudicar o eleitor. O número de zonas eleitorais caiu de 70 para 60 em todo o Estado. 10 foram extintas no interior. Municípios como São Sebastião do Atumã, Urucará, Silves, Itapiranga, Anamã, Capiranga, Careiro e Rio Preto da Eva foram afetados. A medida foi uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral que quer enxugar gastos. Na prática, muda a administração da justiça eleitoral no Estado. A figura do chefe de cartório deixa de existir nesses locais. O processo de existir é uma assessoria, que é uma função bem abaixo da do chefe de cartório. E os processos que tramitavam até então nessa zona eleitoral que será extinta, passam a tramitar na zona eleitoral que ela foi agregada. A mudança não vai prejudicar os eleitores. Onde as zonas deixam de existir, o TRE vai ter um posto avançado. E nada muda nas eleições. Os locais de votação continuam os mesmos. Na prática, realmente não muda nada para o eleitor. Realmente é uma mudança no âmbito administrativo, visa contenção de despesas, pois a ideia é acabar com a gratificação eleitoral, que é paga aos juízes e promotores. A bancada do Amazonas na Câmara Federal ainda tenta convencer o ministro Gilmar Mendes do TSE a não fazer mudança. A partir de quarta-feira, a pesca e a venda de espécies como caparari e surubi vão estar proibidas e é quando começa o período do defeso. O caparari sai bastante nas feiras de Manaus. Ele é o peixe mais vendável, ele não tem espinha, entendeu? É o peixe mais procurado, não tem espinha. Tem muita saída, né? O pessoal confunde porque é praticamente a mesma espécie, como é peixe de couro, aí acaba confundindo. Muita gente conhece o caparari e surubim como primos, porque são quase iguais. Mas o Marivan sabe como diferenciar os dois. Confuso, mas é a parte de identificá-lo, né? Na parte, fiz na única dela, né? De você identificar as pintas e as faixas de mancha e identificar o peixe. Mas não importa se for caparari ou surubim, ele gosta mesmo é de comer um bom peixe. Gosto dos dois, a parte é de fritinho, guisadinho, é muito bom. Já a Esté não tem a mesma facilidade para identificar estas duas espécies. Não sei diferenciar eles. Por que? Porque eu não sei, assim, tipo o gosto dele eu não sei, mas aí eles são diferentes. Pois é, muita gente confunde mesmo o caparari e o surubim, porque são poucas as diferenças entre os dois. Mas o período do defeso não muda e já começa nesta quarta-feira. E a proibição da pesca das duas espécies vai até o dia 15 de março de 2018. É para garantir a reprodução das espécies nos rios. E quem for pego comercializando o pescado sem a declaração vai ter a mercadoria apreendida. Quem tem esse peixe já pescado até essa data e deve fazer a declaração de estoque, que pode ser por meio do e-mail ou vir diretamente ao IPAM. E olha, este ano o 13º não vai ser utilizado para as compras de fim de ano e sim para pagar dívidas. Foi o que apontou uma pesquisa da CDL Manaus. Nas ruas de comércio do centro da capital, os vendedores já estão na expectativa. A briga por aqui é para conquistar os clientes. O pessoal receber também no início de dezembro é quando o movimento melhora, na segunda semana de dezembro. Que é o começo, a gente vai ficando até mais tarde um pouco, a venda fica boa. E muita gente, muita gente mesmo comprando. Apesar das promoções de roupas e calçados, as vendas ainda estão tímidas. O que não diminui o otimismo dos lojistas. É que nada menos que 2 bilhões de reais do 13º dos trabalhadores da capital devem ser injetados na economia nos próximos dias. Nossa expectativa é que a partir do dia 20 de novembro já começa uma demanda bem melhor em relação à movimentação do centro, porque já começa o pagamento décimo, né? E geralmente é quando o pessoal vem para o comércio também aproveitar as promoções de fim de ano, né? E a gente já dá aquela melhorada no movimento, né? O dinheiro todo é de cerca de 600 mil trabalhadores de órgãos públicos e privados da capital que ainda não receberam nenhuma parcela do décimo. Quando o assunto é dinheiro, muita gente já pensa em compras, não é mesmo? Mas segundo uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, 20% dos trabalhadores aqui da capital devem usar o dinheiro do 13º salário para pagar dívidas. Depois que eles vão pensar em comprar roupas, calçados e outros produtos. Isso é muito bom, porque quando pagam a dívida vão ter crédito de novo e vão poder comprar de novo. Então no momento de sufoco, elas podem ter o crédito e podem comprar. E com isso, quando compra, se você vende mais, quando vende mais você contrata mais gente. E já tem muita gente atrás de negociar e limpar o nome. Estou tentando negociar para limpar o nome. A dona Célia foi ao centro comprar presente para um casamento. Mas o dinheiro que cair no fim do ano vai fazer o que mesmo em dona Célia? Aqui está as dívidas. Está difícil? Demais, está tudo difícil. Está difícil, dona Célia. Mas para quem está desempregado, a CDL Manaus diz que pelo menos 2 mil vagas de trabalho devem ser oferecidas nos próximos dias. Desde julho começou a diminuição de demissão. Então, nesse final de ano, a demissão é muito pequena e a gente acredita muito na contratação. Então, também numa pequena pesquisa que nós fizemos, mostrou que 800 pessoas devem ser contratadas para novembro e 1.200 para dezembro. Algumas lojas já estão recebendo currículos. A partir do fim deste mês, a expectativa é que o volume de pessoas aumente em mais de 50% na área central da cidade. A gente está aí na luta, né? Correndo atrás. Mas vai melhorar. Em dezembro vai ser ótimo. Estou orando para ser ótimo. Quero ganhar bem esse ano. E nessa segunda-feira, mais de 200 pessoas participaram de um workshop sobre cuidados com cabelo e maquiagem. O evento foi em uma universidade particular na Zona Centro-Sul da capital. Ígara, de 24 anos, está no segundo período de estética e cosmética. E aproveitou a oportunidade para adquirir mais conhecimento sobre o assunto. Eu já trabalho na área da beleza e eu vim procurar um conhecimento a mais, ter visão ampla de imagem, de como comportar um cabelo em cada rosto. Então, isso está me trazendo muito benefício para ter uma visão a mais sobre a beleza. O evento teve quatro horas de duração. Foram discutidas novas técnicas de cuidados com cabelo e dicas de maquiagem. Tudo sob a orientação do famoso Celso Camura. A ideia é propiciar aos alunos do curso de estética da faculdade, analisar todas as possibilidades que o curso oferece a eles. Então, dentro daquilo que eles vão escolher no curso de estética, a qual eles vão se dedicar e quanto sucesso eles podem alcançar. Conhecido por ser o cabeleireiro das celebridades, Celso Camura é dono de uma rede de salões de beleza. Já cuidou do visual de várias atrizes, como Adriana Esteves, Suzana Vieira e até mesmo da ex-presidente Dilma Rousseff. Por isso, foi escolhido a dedo para participar do workshop. O Celso Camura é um profissional de sucesso dentro de uma profissão que ele escolheu, abraçou, sendo autodidata e o quanto ele se transformou a ponto de ser hoje um empreendedor do ramo. A gente volta a falar de polícia porque na madrugada de hoje uma briga terminou com um jovem morto no pátio do 29º DIP na zona leste da capital. A vítima foi estrangulada. Um adolescente de 17 anos foi apreendido, suspeito de cometer o crime. E as informações com o Juscelio Paiva. Bom dia, foi isso mesmo. O crime ocorreu por volta das 4 horas da madrugada desta terça-feira, bem em frente à porta aqui do 29º Distrito Integrado de Polícia. De acordo com informações da PM, dois homens consumiam drogas na Avenida Rio Negro, uma das principais do Mauazinho, na zona leste aqui da capital, quando iniciaram uma discussão e logo em seguida travaram uma luta corporal. Só que durante a briga eles vieram parar bem no pátio da delegacia, quando um dos suspeitos acabou estrangulando o rapaz aqui na porta da delegacia. O SAMU ainda foi acionado, mas a vítima não resistiu. O homem que morreu ainda não foi identificado e foi levado para o Instituto Médico Legal. Já o suspeito foi preso por uma guarnição da 29ª SICOM e levado para prestar depoimento no 9º DIP. Mais informações sobre esse caso do homem estrangulado durante uma briga, bem no pátio da delegacia, daqui a pouquinho, a partir das 10h50 da manhã, na programação do Agora. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Jocely. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, ao vivo, no programa Agora e também às 5h20 da tarde, no Jornal em Tempo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho